Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. O meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar as minhas conclusões sobre o capítulo 19, 20 e 21. Amanhã irá ter cinco capítulos que eu quero ir bem adiante. Então, eu espero dar conta desses cinco capítulos porque na quinta, na sexta, no sábado e domingo eu quero fazer cinco capítulos de cada para eu ficar mais em dia com essa novela. É porque falta mais ou menos 26 capítulos, mais ou menos. Então, reza para mim, é para eu conseguir, tá? Então, a amiga da Aline morreu. O próprio delegado colocou a culpa na Aline. Ela morreu e o corpo foi para o rio da Aline. E aí, gente, a gente percebe que é o lance que eu ontem eu falei, né? Que a amiga da Aline, ela não era amiga da Aline. A Aline, ela a confiou em uma pessoa errada e ambiciosa. não é fácil. E eu acho que é complicado. É porque a Aline, ela a hora que o advogado falou isso para ela, ele falou do erro dela, ele falou do erro dela, de falar para o Antônio aquilo que ela estava fazendo, sabendo que ele é um homem perigoso, é um coronel. E aí, ela acha que a amiga, que é repórter, iria ajudar ela. E aí, a amiga vai, ele pico de dinheiro para um coronel e ele mata ela. E aí, a gente vai ver como as pessoas são perigosas. Que você acha que está com a faca e o queijo na mão e a pessoa, ela te mata. que ela é um monstro. Eu, Antônio, para mim, a hora que eu falo que ele é um coronel, eu o chamo de monstro. é porque os coronéis não há limite. E as pessoas devem tomar muito o cuidado. E a Aline, a hora que ela viu que a amiga morreu, que ela tinha ido lá, que os amigos de verdade da Aline falaram que ela foi conhecer o Duteza e pedir dinheiro para o Antônio. que ela é selva. E aí, que nós vamos ver que, às vezes, a amebição demais faz o outro morrer. é melhor ser simples de amigo, que é morrer por pouco. Como foi o caso da amiga da Aline. A Petra, a Petra, ela pede para a médica, né, remédios e ela se dopa. E aí, as pessoas não sabem como ela está comprando o remédio. E aí, o italiano, ele dá um cheque mate na Irene, falando que ele quer se casar com a Petra, para ele cuidar dela. E aí, o Antônio, ele chega e fala não. Não. E aí, gente, que mais uma vez, a gente vê a amebição das pessoas. O que que o dinheiro não faz? Em vez deles irem e denunciarem essa médica? Não. E aí, a gente vê que tudo passa. E aí, a vida vai passando, é vivendo no errado e as pessoas não, é fazendo nada até que há um limite. O meu medo é da Petra, que ela morra. Eu creio que nessa novela, ela irá morrer. E eu creio que na hora que ela morrer, eu acho que muitas pessoas irão falar. Eles tiveram o tudo para salvar ela, mas eles fizeram quase tudo, mas não o tudo. É o lance que eu falei em outros vídeos, que eles deveriam colocar ela em uma clínica de reabilitação. E fazer uma denúncia séria contra essa médica. Que não é fácil uma pessoa ser depressiva. E assim, é sério o caso da Petra. E aí, nós iremos... O passar, gente, é para a personagem que eu ainda não lembro o nome da... A Thay Werneck. É... É mais uma vez... É... É o papai dar... A graça. É ver ela... E aí, ela... É sorveteria com o namorado e o sobrinho. Ela vai para o banheiro. E... E sai da janela do banheiro e esquece. Sobrinho. E aí... Eu não posso mais o defender. Aliás, eu nem defendo a... A personagem da... A... 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 Porque... É para mim uma coisa cômica, né? Ela... Ela é fala que ela tem... A... 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 Eles dão uma boa piques. E... É... Deve ter várias mulheres assim um... Como... A... 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 absurdo e ela vai e deixa o sobrinho dela com o namorado dela, não há essa aplicação, não há nada que o desocupa ela, uma falta de confiança e eu acho que a irmã dela, a Lucinda, ela é muito e a Jena, gente, pelo amor de Deus, a minha irmãzinha, ela estuda muito, ela é muito merda, pelo amor de Deus, gente, essa era já passou muito tempo, nós estamos no século 21, entendeu? Sabe? As vezes não dá para entender, né? A Cândida, ela chama o tio do Caio e ela fala que ela irá deixar o bar para a Luana e a Luana ouve e fica ultra super mega feliz e aí a Luana, na hora que ela sabe que ela, que ela é, ela irá, se a dona é do bar, ela vai e fala e parou a que é o vinho que a primeira coisa que ela irá fazer é mandar ele embora e aí a gente vê quando uma outra pessoa ela tem poder, aí que a gente vai conhecer, conhecer o outro e aí é nessas, é nessa novela de Eval Xir Carrasco, ele coloca vários temas temas do dia-a-dia, o brasileiro que a gente começa a perceber os fatos e como são as pessoas e é... e é triste a graça, ela ajuda a mãe dela o desafar do pai porque a graça tem quase certeza que a mãe tem um amante e aí eu o pergunto é muita bagunça e para uma família só a mulher tem um caso o homem é... paga a mulher para ele ver ela e na internet é uma família rica e sem estrutura nenhuma de vida e eu creio que há várias e várias e várias famílias assim hoje em dia e isso... e aí eu falo é a vida deles e não é a nossa é que nós temos que nos amar mais, amar o próximo, ver e não falar nada mas não é viver no errado é o... 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 nós mesmos e não é ir... é para o... é lado errado mas é nos amarmos mais, nos respeitarmos mais e fazer o melhor por todos os dias e saber quem é o nosso verdadeiro amigo ou não. Beijos, tchau tchau, revoir, espero muitos likes, se inscrevam e comentem. Beijos, tchau tchau.